Estamos juntos de novo galera do canal Clandestino Channel Deixa eu chegar um pouquinho pra cá porque a máquina tá fazendo barulho ali né Eu não quero... Eu não ainda coloquei o microfone nessa câmera Mas estamos organizando tudo pra nossa viagem né Como eu tinha falado lá nos outros vídeos precedentes aí Ontem eu soltei um com o Dave Porque a gente vai precisar de alguns vídeos Porque a gente tá levantando fundos aí com o pessoal que tá aqui em volta Obviamente se eu for fazer o vídeo completamente em português eles não vão entender Então como eu tinha explicado antes né Vai sair bastante vídeo junto com ele Falando com ele obviamente em inglês Só lembrando aí que o pessoal que não... Eu conversei com ele pra falar no modo devagar e claro Tem uma opção no YouTube Você colocar ali onde tem no vídeo aí né Acho que no canto aí de cima aí onde tem os três pontinhos Olha aí lá Onde tem os três pontinhos lá Vocês conseguem trocar a legenda né Só colocar lá em cima onde tá as legendas Coloca lá em cima, coloca automático Ou se não ele consegue trocar a língua né Mr. Dave Bennett Eu gostaria que eu pudesse falar italiano Mas eu não sou bom em italiano Não, eu vou falar com eles em português Ah, português Português, português, eu sou desculpa Eu não posso falar português também Ele tá falando que não consegue falar em português ou italiano Mas ontem a gente mostrou o trailer né Que ele tava explicando tudo Eu vou mostrar o que nós fizemos ontem Tá chegando o caminhão lá Acabando de chegar agora Olha lá que legal Esse caminhão ele tá carregado com coisas que a gente... O pessoal do Rotary Club aqui Ou seja, gente que a gente conseguiu envolver nisso e tudo né Pra... Vou botar esse negócio no chão aqui No modo que ela não fica balançando muito Camerão Cara, tá sendo uma coisa muito legal isso aqui viu Tipo assim, o tanto de gente que a gente conseguiu Envolver É... É absurdo o negócio né Ou seja, ontem a gente explicou lá Né No vídeo lá que tava aí o Ier Que saiu em inglês Esse é o trailer né Ele vai ser todo adesivado Se eu conseguir botar essa câmera de um jeito aqui Que eu não fico balançando demais Esse daí Esse trailer aí vai ser todo adesivado Com o nome da empresa né Quem segue meu... A minha página no Facebook lá O Instagram Tá vendo as fotos né Que eu coloquei lá o projeto de como ele vai ser adesivado né A gente vai colocar a bandeira da... Da... Né Da... O Union Jack né Que é a bandeira aquela britânica né Do Reino Unido Aí esse aí ó Ele tá carregado com coisa que a gente vai levar pra lá ó Aí que legal Ele vai encostar de boca né A gente fete com esse daqui E a gente vai começar né Descarregar um e passar pro outro O caminhão vai ser todo adesivado O cavalo dele né Já tá tudo quase pronto lá no pátio Hoje é sexta-feira Ele... O rapaz vai vir colocar os adesivos nele segunda Né Que eu vou tá aqui filmando também né A gente vai filmar tudo que a gente quer Porque como tem gente que tá... Tá dando dinheiro diretamente pra... Pra gente aqui É... É como eu falei pro David A gente vai filmar tudo que for... Tudo que estiver acontecendo É... O pessoal que tá todo envolvido nisso aí né Que tá ajudando a gente né Nessa... Nessa coisa aí O caminhão ele vai completamente carregado Mudaram algumas coisas né Põe algumas coisas... Ah... Ah... Nos planos né É... Eu conversei com a moça aqui né Que ela é polonesa né Ah... Que ela tá aqui Ela é de uma... De uma associação humanitária Que tá lá na fronteira com a... Com a... Com a Ucrânia Essa moça ela... Ela trocou Ah... Vamos falar não trocou Ela modificou mais ou menos a carga Que a gente vai levar Que eu tinha falado precedentemente lá da... Que era água Coisas pra criança Que vai pra um campo que tá lá perto Mas dizendo ela assim Que como os... Os campos diminuíram muito né De refugiados Já não quase... Quase tem muito pouco Né Porque o pessoal As mulheres Ah... Estão voltando pra dentro da Ucrânia Pra... Pra ajudar na causa né Ou seja O pessoal tá muito unido nisso daí Então eles estão voltando lá pra dentro Deixaram os filhos Ou... Ou... Com quem As pessoas anciãs lá de cá E as mulheres estão voltando lá pra dentro Pra... Pra... Pra ajudar né Ou seja Tem muita coisa que ela falou Falou pra gente assim ó Prepara que tem muita coisa triste Muita coisa chata Que vocês vão ver né É... Só que a... Eles trocaram a carga E é carga de... É... Hospitalar Ou seja Vai ser muito... Acho que remédios É... Equipamento hospitalar Que vão mandar pro... Pro front né Lá pra... Onde eles estão combatendo Porque eu falo assim gente É... Quando eu vi a ocasião de vocês né Aquilo que vocês estão fazendo Pra... Pra ajudar nisso daí É... Eu já... Né... Eu já... A gente já começou a movimentar Um monte de coisa E... Isso aí vai ajudar muitas vezes Porque tá faltando muito medicamento Tá faltando muito... Ah... Equipamento hospitalar Porque... Dizem que... Estão bombardeando hospitais É... É... Ela... Ela que ela falou assim ó Quando você chegar lá O rapaz eles vai... Ele vai... Eles vão te mostrar tudo Eles vão te mostrar tudo lá Então assim Aí o caminhão aí O vídeo vai ficar um pouco comprido Mas é... A gente já precisa mostrar tudo né Eu tô com uma emoção tão grande cara Assim... É uma sensação que será... Assim eu nunca... Eu nunca tinha sentido né Aí tá fazendo o slide aí da... Do trailer Dezessete minutos Vamos fazer uma coisa Eu vou encerrar esse daqui agora Né Porque eu não quero deixar o vídeo muito longo Porque senão fica complicado Eu vou encerrar esse daqui agora E já vou começar o lá Né Dele descarregando Abrindo o caminhão agora Ah... E eu já coloco de sequência Eu quero fazer uma sequência legal Pra colocar pra vocês Beleza? Beijo na bunda galera Até a próxima Fumma Tchau 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 Obrigado.